Gente, eu vim conhecer a Galpão Store, uma loja sensacional, fantástica, onde você vai encontrar a linha masculina completa. Ó, tem tamanhos especiais, se você tá procurando tamanhos do G1 ao G5, tem tudo, tá? Tem calças, tem camisas, tem camisetas polo, tem tudo que você procura com preço legal. Vamos falar também de tudo que o pessoal pode oferecer. Tem moletons, ó, tá ficando rigoroso o nosso outono e inverno, então vem buscar aqui na Galpão Store. Tem também a linha de acessórios, tá show de bola, tem carteira, tem cinto, tem pra você que gosta de pulseirismo, tem boné e muito mais. Camisas, tem um setor de camisaria fantástico, com cores, tem as jeans, que é o fenômeno desse outono e inverno, né? Que é a linha de camisas jeans. Tem também camisetas super legais, diferentes da B2, que tá sensacional. Então aproveita, e calçadinhas da Revanche a R$ 129,90. Tudo isso que a gente falou pra você se divide em até seis vezes no cartão. Passa aqui, Cristiano Olson, 1395. Telefone é o 3624-4432. Tá show de bola, passa aqui.